Devia fazer desporto e ler mais ou não Queria-me, mas quando quero, adio a decisão Trabalhei na postura, ir a mais posições Contribei para a cultura sem segundas intenções Até dava um bom riso ao motel a seguir Não ando a comer bem e eu mal sei conduzir Estou a aprender a gerir A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás Sou um metro e meio cheio de vida para contar Falta ser adulta, aprender a estacionar Dizer não e cortar com quem não me quer bem Quando eu não me quero a mim vou procurar alguém Tentar andar a horas, eu nunca chego cedo Sei que também choras, quem é que chora por ti A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás Eu sinto a qualquer coisa, a vida não me sorri Talvez só seja eu, talvez o mundo esteja assim Eu sinto a qualquer coisa, a coisa que eu nunca pedi Talvez se eu for mais eu, eu do qual sempre fui A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás A coisa vai, a coisa vai andando e eu cá vou atrás